A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Ocorreu na manhã desta quinta-feira, 10 de agosto, um acidente envolvendo três veículos na BR-116, km 349, em Tapes. O motorista não identificado que dirigiu um veículo Fiat Uno sob efeito de álcool acabou colidindo na lateral de uma carreta. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo ficou completamente destruído e a vítima presa às ferragens. Uma equipe do SAMU de Tapes atendeu a ocorrência e, posteriormente, a vítima foi encaminhada para o hospital da capital. Um segundo caminhão que seguia pela rodovia também acabou se envolvendo no acidente. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. O trânsito ficou bloqueado para a retirada dos veículos por cerca de 30 minutos, mas já foi liberado.